A casa é sua, explicando o direito do ITVC Pois é, no Explicando o Direito de hoje nós vamos falar com você que está prestes aí a fazer uma compra e sobre as custas de um financiamento. É nessa história e nessa história tudo pode ter um vilão escondido, ou seja, os juros abusivos, aquelas letrinhas miúdas, né Tati? Que passam despercebidas no contrato? Pois é, Totó, inclusive é crescente o número de consumidores que procuram especialistas para rever contratos já feitos e verificar se tanto as tarifas administrativas quanto as taxas de juros estão acima do valor de mercado. É por isso que a gente já recebe aqui no estúdio o advogado doutor Marcelo Longo. Bom dia doutor, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Totó, mas é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor, eu começo perguntando, como que o consumidor consegue identificar que o contrato possui de fato juros abusivos? Antes de entrar nessa questão do consumidor, eu queria fazer uma análise estrutural. Vamos lá. Nós temos um problema no nosso país que repousa na seguinte situação. Nós somos uma população com pouca informação financeira, nós não temos ainda uma... Não sei se educação financeira seria a palavra certa, mas nós temos dificuldade de compreender essa linguagem financeira que os bancos nos oferecem. Ponto. Então esse é um problema. Um outro problema que deixa nos preocupados é que existe um monopólio na concessão do crédito no país. Então 80% das instituições financeiras, 8 instituições financeiras, elas dominam 80% do crédito fornecido pela população. Então esse monopólio é muito complicado. Por quê? Porque acaba você não tendo muito pouca condição de negociação. Isso vem mudando, substancialmente. Felizmente. Felizmente, felizmente. Vem mudando substancialmente, não só porque mundo afora as taxas de juros caíram substancialmente. Inclusive na Alemanha tem juros negativos. Você pega o dinheiro e depois você devolve a menos. É muito maluco essa... Nossa! Que sonho! Nós não conseguimos entender como é que isso funciona, mas há uma lógica por trás disso muito interessante. Aliás, doutor, deixa eu fazer uma parte aqui. Um parênteses. Essa falta de educação financeira nossa não é mais em relação à nossa economia? Sim, sim. Eu estou dizendo isso. A gente compreende muito pouco o sistema econômico, o sistema financeiro. Porque a gente tem altos e baixos. Já passando por inflação exorbitante, já caiu. Já tivemos paridade com o dólar. Sim, eu me lembro. Depois da noite para o dia o dólar passou a valer dois reais. Isso. E realmente, realmente. Talvez essa instabilidade gere uma situação de dificuldade de compreender o sistema financeiro e o mercado que envolve crédito. Mas, eu advogo e falo para os meus alunos da Universidade Federal, que é muito importante que as pessoas compreendam o sistema financeiro para que elas possam não entrar nessas ciladas que vocês estão, que nós vamos discutir agora. Tem muita cilada aí, sabe? Certo. Ou seja, eu tenho instituições sérias, mas tem instituições completamente desonestas que abusam da concessão que recebe para negociar o crédito e lesa-se o consumidor. Isso é fato. Isso é fato. Então, voltando à sua pergunta. Como é que eu percebo se o juro foi abusivo ou não? Eu vou dar uma visão bastante ampla primeiro. Então, eu tenho a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É o governo, através do cupom, estabelecendo quanto o dinheiro custa. Ou seja, o banco, o banco que é o intermediário, vai pagar pelo dinheiro, por exemplo, 2%, tem a taxa over que eles falam, que é a taxa diária, que hoje está em 0,8%. Aí ele pega esse dinheiro, essa taxa, e repassa numa outra taxa. Para vocês terem uma ideia, o juro abusivo é calculado, levando em conta, uma média aritmética que é fornecido pelo Banco Central. Então, o Banco Central fala, olha, empréstimo de carro. Então, juros para empréstimo de carro. Então, lá estão listadas 100 instituições que fazem empréstimo de carro. E aí, cada instituição coloca o seu juro. Então, para você saber se você está sendo lesado ou não e procurar os seus direitos, você tem que fazer este levantamento aritmético, 3 mais 2 mais 1 mais 4, somar toda, dividir pelo número e você vai achar uma média. Certo, de todas. Se o valor estiver acima dessa média de forma exorbitante, aí é motivo para você procurar os seus direitos, porque você está sendo lesado. Lesado. Então, esta é a regra geral. Então, e essa conduta o consumidor tem que fazer antes de assinar um contrato. O problema foi o que vocês disseram há pouco. É um contrato de adesão. A hora que você vai no banco, você não consegue ler as clausas contratuais. Não consegue fazer conta. E você não consegue, olha, essa clausa eu não quero. Essa eu quero, não. O banco fala assim, olha, está aqui. É assim e pronto acabou. Se você não quiser, vê logo. Então, você não tem poder de negociação na hora que você vai fechar o crédito. O que tem acontecido muito é que você tem condição de começar, por exemplo, empréstimo consignado. Está uma guerra de empréstimo consignado. Uma guerra. Sim. Por que, doutor? Por quê? Porque como a Selic baixou, então empréstimos consignados que foram fechados a uma Selic de 14% ao ano, agora está 2%. Então, você vai para o banco, aí tem a portabilidade, por exemplo. Então, a portabilidade é algo fantástico. Você fala assim, olha, eu quero pegar este meu empréstimo, cuja taxa foi de 3% e vou levar para uma outra instituição que está me oferecendo 1%. Então, está uma verdadeira concorrência. Mas as instituições não vão alegar que estão perdendo dinheiro com isso? Não por conta do valor da Selic. Então, se você... Porque está agregado a isso. Existe uma ligação. A Selic influencia no valor do juro. Não é determinante. Nós somos um mercado que não é uma economia planificada. Então, existe aí a livre concorrência, a liberdade. Mas existem limites que a justiça entende como limites razoáveis. Então, a justiça tem entendido que fora da média... Então, você vai lá, faz o cálculo, o Banco Central, faz o cálculo, levanta. Aí você vai achar, ah, a média é de 3%. Eu estou pagando 5%. Então, tem alguma coisa errada no seu contrato. E aí, esse consumidor consegue ter esse dinheiro de volta? Aí, esse consumidor, ele pode negociar, que é o que eu recomendo sempre. Até contraditório, um advogado fala isso. Mas eu recomendo primeiro uma conversa com a instituição financeira, sabe? Ele vai lá, ponderar, olha, olha, vocês estão fazendo isso, estão fazendo isso. Existe alguma coisa errada. A gente, eu quero rediscutir com vocês. Porque se vocês não rediscutirem, eu vou... Judicialmente. A portabilidade, eu ainda não vou chegar na parte judicial. Eu estou negociando com o... Por exemplo, se sai uma portabilidade para financiamento de carro, meu amigo, vai ser a coisa mais fantástica do mundo. O que é a portabilidade? Eu tenho uma dívida com você, que é um banco. Certo. Estou pagando para você 4%. Aí você me oferece, fala, eu compro a sua dívida, você é outro banco. Eu compro a sua dívida e pago 2%. Ótimo. Então, diminui. Diminui. Maravilhoso. Então, existe isso para crédito consignado. Financiamento de casa. Já existe isso. Muitas pessoas financiaram a casa numa taxa de selic a 14%. Com a caixa econômica. Com a caixa econômica. E hoje, essa taxa baixou substancialmente. Eles estão falando de 5% ao ano. E dá para fazer... Dá para fazer a portabilidade. Você pega um contrato de financiamento de 4, 5, 6, 10... Por exemplo, em 2016, se não me engano, estava 15% da taxa de selic. Certo. Entendeu? Imagine quanto é que não custava o juro naquele ano. Verdade. Hoje, está 2%. Então, é uma diminuição brutal. Então, por esse raciocínio, agora é hora de financiar um imóvel? Agora é hora de financiar um imóvel. E de rediscutir o financiamento que você... Os contratos antigos. Através da portabilidade. Essa portabilidade é uma forma que o governo... Você disse que o outro... Tudo bem. Foi uma forma que o governo entendeu de gerar concorrência. Ótimo. Entendeu? De descentralizar. De descentralizar. E tem outra coisa importante que está acontecendo. Esses bancos virtuais. Nós vamos passar para uma revolução. Eu tenho um aluno meu que está fazendo um TCC. Que fala sobre essas novas modalidades de crédito através da virtualização. FIT. Tem um nome próprio que ele coloca lá na tese do TCC dele. Eu até estou acabando de ler. É muito interessante as modificações. Hoje você pega um cartão de um banco e você não paga tarifa. Isso é muito legal. E instituições financeiras também. Por exemplo, XP. Tem banco que oferece juros na sua conta normal. Nesses bancos virtuais. E juros maiores que o da poupança, inclusive. O que está acontecendo? Esse monopólio, ele vem sendo quebrado. Ele vem sendo quebrado. Porque todo monopólio é ruim. Todo monopólio fere o interesse do consumidor. Nós, do direito empresarial, olhamos para o monopólio com uma anomalia que tem que ser combatida. Então, esse monopólio dos bancos é algo que dificulta que o juro chegue ao consumidor a um patamar menor. Agora, vamos voltar à sua questão mais específica. Bom, jurídica. Jurídica. Eu tenho um contrato e não tenho um conhecimento sofisticado, um conhecimento mínimo sobre o assunto. Como é que você deve proceder? Procura um advogado. Mostra individualmente falando. Ele tem que ter acesso ao seu contrato. Para ele fazer uma análise das cláusulas que ali estão. Para ele ver o juro que você pagou. Para ele fazer uma conta em relação a essa taxa média que o Banco Central divulga. Ele consegue. Banco Central, taxa média de juros. É só colocar lá no Google. Banco Central, taxa média de juros. Já vai mostrar todas as instituições. Você vai conseguir. Mas um advogado... Isso eu estou falando assim. Nós temos uma situação geral, genérica. Mas os contratos, eles são individuais. Cada um de nós tem um perfil econômico. E o banco sabe do nosso perfil econômico. Então o banco sabe. Se eu sou uma pessoa que cumpre com as minhas obrigações... Se é bom pagador... Mas eu não gosto dessa palavra bom... Essa palavra bom pagador... Passa uma imagem de que a pessoa que não paga é ruim. Não. A pessoa que não paga, ela não paga às vezes porque ela está desempregada. A pessoa que não paga, não paga porque ela está passando por uma crise econômica. Nem todo devedor, nem todo devedor está naquela situação porque ele quer. É verdade. Entendeu? Eu acho uma injustiça o que se faz. Rotular todo um... A pessoa não pagou é mal pagador. Isso não é adequado. Sabe? Numa pandemia dessa... Sabe o tanto desemprego que nós tivemos? É... Tem essa coisa do score também, né? Tem, tem, tem. Através do Serasa, eles vão fazer esse levantamento. Mas os bancos não estão só se fiando no score. Eles estão também, dentro do próprio seu sistema, fazendo análises próprias. Então, eles estão aprimorando a análise do risco que você tem quando você vai oferecer... Quando vai precisar de crédito. Maravilha. Posso só mais uma última pergunta? Eu sei que a gente estourou o tempo no bloco. Não, tudo bem. Mas é porque eu falei demais. Não, não, doutora... Não é uma verdadeira consultoria isso aqui, né? E eu acho que a nossa audiência precisa disso, né? São dúvidas que a gente tem mesmo. A pessoa fez um contrato. Vamos pegar o exemplo lá daquele cidadão que em 2016 pegou a juros mais alta, Selic, a 16%. Agora, 3, 4 anos depois, está pesando no orçamento. Esse pai de família está pensando em reincidir esse contrato. Qual que é o caminho? Reincide mesmo? Discute? Tenta uma nova negociação? Qual que é o caminho? Eu sempre oriento as pessoas a, primeiro, fazer uma negociação que não passa pelo poder judiciário. Tá? Vai no banco e conversa. Mas, normalmente, banco é uma instituição que não tem muito diálogo. Uhum. Tá? Banco é uma instituição. Porque eles detêm o poder. O dinheiro vale muito. Exato. Ele detém o poder. É isso e pronto, né? Ele detém. Não vai, não vai. Então, se ele não conseguir, e muitas vezes ele não vai conseguir, entendeu? Aí eu recomendo que ele procure um profissional, tá? Nós temos três lagos profissionais habilitados, que trabalham com essa área, para que o profissional possa ver o contrato. Porque qualquer opinião que eu dê, sem análise do contrato que ele fez... É rasa demais. É uma opinião rasa demais. Obrigado pela sua. É rasa demais. E aí eu não consigo aquilatar as possibilidades, porque no judiciário a gente nunca pode falar que eu ganhei. O advogado que fala que eu ganhei, você corre dele. É assim que eu vou ganhar. Toda a advogada, toda a advogada fala, ó, causa ganho, não vai, esse advogado... Isso não dá certo. Não, não, não. Foge desse advogado, sabe? Ó o recado do teu irmão. Foge. Porque nada, nada você pode garantir 100% de sucesso. Nada. Por mais que você internalize que aquilo realmente... Sempre existe risco. Certo. Porque são várias pessoas participando. Então, entrar numa demanda é algo que a pessoa precisa analisar, pensar, refletir, porque tem custo, infelizmente. Quando a pessoa é hipossuficiente, a gente consegue entrar numa demanda sem que ela tenha custo. Certo. Entendeu? E muitos advogados trabalham na perspectiva de percentual, no risco. Certo. Se você ganhar, eu ganho tanto. Se você não ganhar, eu não ganho. E é uma forma de, inclusive, colaborar com a sociedade, sabe? Para o advogado é bom, para a parte é boa. Aham. Enfim. Sendo mais objetivo. Tá pesando. Tá complicado. Foi no banco. Não vai ter jeito. Chorou as pitangas. Foi lá, falou. Não teve jeito. Procura um profissional. E o contador? O contador é uma pessoa fundamental nesse processo. Certo. Porque é ele que tem as habilidades necessárias para fazer a conta matemática. Analisar todo o financiamento. É ele que vai te dar um laudo. E nós precisamos de um laudo, de um especialista. Porque matemática, vocês sabem que nós temos dificuldade com matemática. Nossa, nós jornalistas, então. A gente é de humanas. É de humanas. Então, a gente tem que procurar um profissional nessa área. O contador é fundamental. Ele é o cara de exatas. Então, não sei se eu consegui... Claro. O senhor sempre traz para a gente uma aula e hoje foi mais uma dessas aí. Direito empresarial na veia. Exatamente. E o crédito é fundamental. A gente não pode esquecer jamais. A gente tem que tomar cuidado porque sem crédito a economia não vive. Verdade. Não vive. Para girar. Para girar. Para girar as coisas. Agora, quanto mais baixo for o valor do empréstimo, melhor para a economia. Claro. Melhor para a economia. Eu tenho mais teses interessantes. Quando vocês quiserem conversar, eu tenho mais... Essa questão do devedor, que você fala, ah, o devedor, o mal pagador. Eu tenho mais coisa para falar sobre isso, que a gente precisava mudar a nossa concepção em relação ao devedor. Eu tenho mais coisa para falar sobre isso, que a gente precisa mudar a nossa concepção.